Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje a gente tem um convidado para o quadro Fala Escritor E que eu estou trazendo cada vez mais escritores aqui da nossa região E hoje a gente tem o Paulo de Paula, Paulo Henrique de Paula Mas é mais chique falar Paulo de Paula Isso Então, Paulo, se apresenta para o pessoal e vamos falar das suas sombras Oi gente, meu nome é Paulo de Paula, eu sou escritor Pachped E atualmente também estou escrevendo na Amazon E eu sou escritor do livro Remanescentes, um livro de ficção científica militar Que aborda algumas questões sobre sociedade, sobre humanidade Falando sobre guerra também, falando sobre soldados E pesquisa bem na área da ficção científica que eu sou apaixonada É, então, apaixonada Gente, olha só, ele trouxe aqui para a gente Eu falo escritor que vem com apostilas Mas o que acontece? Esses aqui são os livros dele, antes do Remanescentes, né? Sim, antes do Remanescentes Eu comecei a escrever quando eu era criança ainda Eu sempre gostava de escrever alguns contos, peças de teatro para a escola Ah, gente, eu sou... Eu comecei a escrever... Eu comecei a escrever alguns livros mais aleatórios Sobre assuntos que eu achava bem interessante E tem de tudo Tem romance, tem drama, tem livro de ação É, livro de ação Esse daqui foi o que eu escrevi antes do Remanescentes É, o Xtreme Foi o meu primeiro livro antes do Remanescentes Ele é sobre ação Fala sobre um jovem que tem uma herança de família Que tem uma tia tentando caçar ele para pegar essa herança É, roubar essa herança dele Mas, e esses livros aqui, você tem ideia de publicar num dia? Olha, vontade, tenho Todos eles estão registrados na Biblioteca Nacional Ah, que chique E tenho vontade, sim, de poder publicar eles há um dia Mas, o livro que a gente vai ter que trabalhar um pouco melhor Entendeu? Porque eu escrevi ele faz muito tempo Então a gente tem que revisar a história Entendi Mas aí, então, vamos focar no desse aqui Não, porque esse aqui não está liberado É só para os livros, tipo, assim, né? Porque ele não vai sair daqui de casa Mas, sobre o Remanescentes em si Ele está disponível no Notepad ainda e tem na Amazon Na Amazon No Notepad ele está disponível porque ele nasceu lá Nasceu lá, verdade Nasceu lá, hoje ele está com 24 mil leituras Ah, que chique Gente, eu tenho escritor famoso aqui no Banjanese Que chique, gente, 24 mil leituras 24 mil leituras, para mim até uma surpresa também É surreal, gente Não, não, imagina para mim Que estava lá, menina esse número crescer E ele está lá ainda por questões de afeto ainda Que eu tenho um monte de atividades a pegar do site E ele está na Amazon, é, por uma empresa, tipo assim De banana De banana, entendeu? Você compra respirando Você não faz a 2,7 anos com dinheiro Pois é E também tem a versão física, né? Versão física Que você está programando Eu estou programando, eu já estou planejando tudo Olhando todo o lançamento dele Para poder, Deus quiser, avançar Ano que vem já está podendo fazer o lançamento No caso 2019 Dependendo da época que a pessoa estiver vendo esse vídeo Talvez ele já está lançado Talvez ele já está lançado Mas quem quiser acompanhar É só acompanhar aqui no blog Que com certeza Com certeza nós vamos estar juntando essa trajetória aí Acompanhando vídeos No dia que eu conseguir ler Nas minhas séries Eu vou fazer resenha Porque é um tipo de livro que eu falo Que eu tenho que ler nas séries Que eu tenho que ler com o tempo Livro que tem muita personagem E muita história para mim Se não for nas séries, eu vou me ver Não, claro Ele é um livro grande, não É um livro grandinho Ele tem... Se eu não estiver me enganado Ele tem 40 capítulos Se eu não estiver enganado Então seria realmente triste o tempo Eu não sei que eu discuto tanto intérgio Porque O Remanescente é o primeiro da trilogia De mochila, sim Gente, eu te contava Hage histórico para inventar De onde que vem tanta coisa? Pois é, porque eu escrevi Quando eu estava terminando a época da escola Iniciando a faculdade Entrando para o mercado de trabalho também Porque eu trabalho na área da saúde Hospitais Tudo a ver com escrever decisão científica, né gente? Eu curso enfermagem e ser escritor Não falo nada Então tudo a ver Escreva decisão científica, mano É, mas por que? Na minha faculdade eles abordam muito questões Sobre relacionamento, sobre humanidade Você perante as pessoas, as pessoas Então é isso tudo que eu quis abordar Na área da ficção científica que eu gosto E tentar falar realmente sobre como as pessoas hoje elas se relacionam Como é a minha visão perante a sociedade O que é a sociedade em si E como é que ela vê as pessoas Dentro do contexto de ficção científica Então são assuntos que realmente eu tenho muito interesse E de onde você despertou isso? De onde surgiu? Pois é, eu, como todo escritor, eu sempre vou ser muito direito Clichê! 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 Desde a infância e até hoje eu li muito ficção científica Então eu realmente gosto de carros ladrões Eu gosto de histórias com animais Eu gosto de viagem no tempo E isso tudo foi surgindo uma vontade de escrever sobre isso mesmo Porque eu vi que os livros que eu estava lendo Às vezes não atendiam toda a minha necessidade Caramba! É, então eu pensei Eu tenho que escrever alguma coisa que eu realmente gostaria de ler Eu quero ler aquela história Mas como eu não estou encontrando Eu vou escrever ela Ah, que disposição! Tipo, eu na vez eu que escrevo minha vida E falar de pé grande eu vou falar Pois é, não tem livro sobre isso Sobre numeração especial Você pense que escreveu um livro sobre ele Então foi isso que foi surgindo a minha vontade de escrever E minha família contou sobre isso Eles acabaram o máximo Então eu sempre tive apoio da família Muitos amigos meus também tiveram interesse E isso tudo foi só aumentando a vontade de escrever E eu estou lembrando de outra coisa Que a gente estava conversando antes Que o Remanescente já tem um spin-off, né? Tem um spin-off Atualmente ele está no site Ele está só no Notepad Ele está só no Notepad Ele está no site o Remanescente completo E a partir dele também tem uma história Que é sobre a escuridão Que conta a história sobre um outro grupo de De personagens Que estão no meio do conflito Onde os monstros do livro Eles invadiram a terra Então eles estão ali tentando sobreviver a esse ataque Eles não tem nada especial Não são soldados Não são pesquisadores Mas são pessoas comuns Que desconhecidos entre si Que eles tem que tentar Juntos sobreviver àquele caos Mas ele é menor do que o Remanescente Ele é menor do que o Remanescente Ele é menor do que o Remanescente Hoje ele está com 6 capítulos Minha previsão é ter só uns 10 capítulos Porque eu só quero abordar E vai construindo ainda Isso Estou terminando de escrever ele ainda E eu quero abordar realmente Uma parte do histórico Acho que é essencial Para você entender Como é esse mundo do Remanescente Entendi Talvez é uma boa forma de começar A acompanhar agora Veja que mais pelo esclegão Vai crescendo Vai crescendo até você chegar Nos infins da história E é bem interessante Quem ainda não o Remanescente Pode estar ali no sobre-escuridão Para estar mais orientado Sobre o que se passa no livro Porque como é uma história separada Não vai ter spoiler de nada Tem certeza Absoluta Não tem spoiler de Remanescente Mas você vai estar Você vai estar habituado Aquele universo de uma vez O que mais? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, gente A Sinopse É... Se trata sobre Um grupo de soldados Que eles são selecionados Para... É... Salvar a Terra De ataque de alguns monstros Que são desprezíveis É... Muito tempo atrás Na Segunda Guerra Mundial Surgiu uma fenda É... Que corta o tempo O espaço E dali Começou a surgir Alguns monstros Que invadiram a Terra Para... É... Pegar os nossos recursos Então Nesse meio de caos Surgiu esse grupo de soldados Especiais E treinados Para acabar com essa ameaça Então O livro Começa sobre O encerramento dessa guerra E o... E como ela... Os resultados dela depois Quais são as consequências Que teve depois disso Então ele vai falar sobre a rotina dos soldados É... Quais são... Os dilemas Que eles têm que resolver E... A possível iminência De uma segunda guerra Então Quando eles veem Que possivelmente Vai surgir uma segunda guerra E que eles têm que estar preparados Para isso É... Eles descobrem que Um dos soldados deles Pode estar atraindo eles Ajudando esses monstros Então Nós temos aí Dos conflitos A iminência de uma segunda guerra E descobrir quem é É... O soldado que está atraindo A humanidade Hum... A gente conhece tanta coisa Como conhece tanta coisa? Eu também não sei Mas... Surgiu, né? Surgiu Entendeu? Eu quero falar sobre... Sobre guerra E sobre relacionamentos E sobre sociedade Eu decidi falar sobre isso E sobre essa questão das traições É... E... Você está ali Você está ali Num grupo de soldados Tentando acabar com aquela... Aquele caos Como você vai trair eles? E aí você vê que... São ideologias Cada pessoa segue Uma ideologia diferente Uma maneira de pensar sobre a vida E isso tudo Vai construindo Essa guerra E esses tramas Que eles têm que sobreviver Muito mais Ou seja O remanescente está aí Quem quiser Tem link Vou deixar os links Desculpa o Paulo aqui A acompanhar também O Instagram Que sempre está postando Umas coisas lá Legal O Pinterest O Pinterest Adoro Ele tem Pinterest Então tipo assim Tem qualquer wallpaper E não sei o que Tem um monte de coisa legal Que ele faz lá É... No meu perfil pessoal Eu sempre posto algumas coisas Dos bastidores dos livros Que agora eu estou mexendo Com a diagramação Mexendo com a capa Todo mundo fica sabendo Lá no meu perfil pessoal Os bastidores disso E no perfil do livro Que é a trilogia Asborg Aparecem frases, cortes e comentários Eu gostaria de existir também Sobre o book trailer que eu montei Ai verdade Tem o book trailer Tem o book trailer Todos os links do Paulo Pra quem gostou da ideia de ficção científica Poder acompanhar Certo? Então é isso, Paulo Agradecer Agradecer a oportunidade de estar aqui Adorei Estranhando aqui o novo cenário do Como fala escritor O nosso novo cantinho E caso você ainda não seja inscrito Aproveita pra se inscrever no canal Deixe um like Pra ajudar na divulgação do vídeo Compartilha com seus amigos Pra gente levar mais ficção científica Escrito por brasileiros Sim A gente tem que apoiar os atores nacionais Eu acho que falta um pouco de apoio aí Então vamos começar com o Paulo de Paulo Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchauzinho